precisar um trocinha do condomínio dele tudo bem com vocês troca esse vídeo aqui eu vou tá falando o meu método que eu fiz para tá crescendo relacionado à quantidade de uís hoje dia eu não tenho muito mas graças a disso daqui é uma conquista para mim troca essa quantidade tem uns três horas em cima também eu tenho essa caixa aqui de jack game e já que no começo troca eu comecei só com 1.500 reais só de cerveja eu não tinha dinheiro para colocar em uís e como já vim falando para vocês eu comecei a cerveja totalmente errado que eu trouxe uma percepção do centro do rio e eu vim morar aqui há pouco tempo no litoral os gosto e a cerveja são totalmente diferente da onde eu morava que lá vende bastante long neck e aqui vende bastante latão entendeu troca e para mim acertar demandou um pouco de tempo até porque eu não tinha o capital já que eu tinha comprado aquele tanto lá de long neck eu tive que esperar vender para eu tá acertando e colocando latão já que o latão que sair se eu começasse com latão eu conseguia gerar o dinheiro mais rápido o dinheiro o dinheiro virou um pouco mais lento mas no final graças a deus deu tudo certo é assim que eu falei para o meu pai que eu ia separar mil reais e para eu estar comprando o último meu pai falou você é doido você é doido não faz isso que hoje que ele tem a rotatividade pequena eu não vou arriscar porque um cliente nosso na época ele viu para mim perguntou se eu tinha um risco eu falei que não o senhor é o cliente que mais comprou isso com a gente ele compra só a linha jack jane original então a margem bem simbólico tô ganhando 40 reais em um jack jane ele bebe bastante ele só gosta de uísque aí como que eu faço para tá crescendo relacionado ao uísque já que eu comecei só com mil reais e mil reais em um risco é pouco como mil reais é pouco também na cerveja então que eu faço eu pego eu não sei se isso daí é certo mas eu faço e dá muito bom para mim droga tá entendendo que eu não acabo não misturando uma coisa da outra um exemplo eu vendo o jack jane original a 160 mas sendo que eu compro ele a 120 tá entendendo eu pego se eu paro ele uma conta em 660 e vou ali acumulando quando eu vou fazer a reposição do uísque eu compro o jack jane e o que sobra que for lucro eu reinvisto em outro uísque e esse valor que supostamente eu poderia tá me embolando comprando cerveja comprando outra coisa não eu não tenho dinheiro para repor no uísque eu acabo separando esse dinheiro esse dinheiro não pago absolutamente nada e eu só fico nessa rotatividade a mas tem pouco aí lona mas se você fazer a conta certinho lápis aí aqui deve tá virando se eu não me engano é uns seis a sete mil de uísque avaliado certo juntando com essa caixa tudo certinho e o dinheiro que eu já tenho você parado dessa venda desses três dias que já tá entendendo que eu tenho mais três horas como eu falei para vocês mas esses três aqui que eu botei aqui na mesa para tá falando um pouquinho para vocês eu não sei se isso vai dar certo para você troca mais para mim deu bastante certo graças a Deus faço isso até hoje já tô em mais um ano mais de um ano de delivery tô pretendendo fazer isso no cigarro também que no cigarro eu não eu ganho razoavelmente mais do que muita gente que eu vendo ele caro tô aqui para ganhar dinheiro não vendo ele barato como a distribuidora vende ele como uísque eu tô aqui para ganhar dinheiro eu boto uma margem de quatro reais em cada um tô aqui para ganhar dinheiro então eu acho que eu vou começar a separar o dinheiro do cigarro para ver se eu vejo crescer em volume que só tem um pecazinho desse daqui não dá para entender se você vai acabar muito rápido e como eu acabo buscando ele só no Rio eu tô botando esse valor um pouquinho cara é porque eu posso tá tá botando de barato para ganhar na rotatividade mas eu não vou ter fornecedor de buscar ele troca quando eu consigo cadastro na na da Sousa Cruz e o vídeozinho troca foi mais isso daí do método que eu utilizo para tá crescendo troca relacionado a quantidade de uísque se eu fazer a conta na ponta do lápis certinho eu comecei com mil reais eu tenho um total liberdade de tá falando para vocês o valor que eu comecei e o valor que eu já já tenho avaliado em uísque eu posso tá fazendo a conta e botando ainda na descrição hoje em dia quanto eu tenho mais ou menos avaliado em uísque tá dando muito certo eu vou tá indicando troca essa máquina aqui da Tom linkzinho dela vai tá aí na descrição com 10% de desconto tamo junto troca se inscreve no canal deixa o like no vídeo comenta aí o que vocês quer tá vendo no próximo vídeo que eu vou tá gravando para vocês vai ser um prazer troca tamo junto E aí 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 E aí